Salve, torcedor atleticano! Bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, essa semana precisarei viajar para resolver assuntos particulares, né? Mas não vou deixar você sem vídeo. Preparei uma série de especiais para lançá-los durante esse período. E semana que vem estou de volta. Um abraço de atleticano para atleticano. Então, pessoal, nós estamos aqui no dia 20 de setembro de 2020 e vamos mostrar aqui em 30 dias como que a obra mudou a paisagem aqui do local. Mas para que isso aconteça, vamos fazer uma viagem no tempo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.